As obras do Hotel Blue Sea estão a todo vapor. A construtora Selente Anjos e Enval deu início à fase de acabamento. Na parte externa já é possível ver todo o pastilhamento sendo colocado. Além disso, nas próximas semanas será dado início a decoração de dois protótipos no primeiro pavimento para dar uma noção aos clientes da beleza e da qualidade que vai ter por aqui. Localizado de frente para o mar, às margens da BR-101 em Itapema, em uma área nobre, o Hotel Blue Sea, que contará com ampla área de lazer, áreas sociais, além de fino acabamento, está sendo vendido a investidores individuais por meio do sistema de cotas, time sharing. Cada cota dará direito a quatro semanas do ano para uso ou também locação. Esse sistema já é comum nos Estados Unidos e em Santa Catarina, esse será o primeiro empreendimento no setor de hotelaria de alto padrão que vem nesse formato de cotas. O Hotel Blue Sea promete inovar muito o setor de hotelaria da região. A estrutura de alto padrão terá bar, lobby, bar molhado, bistrô, piscina externa, piscina coberta, aquecida, sala de jogos, spa, playground e restaurante de alta gastronomia. Vamos ter um centro de convenções no próprio hotel, no quarto pavimento inteiro, vai servir também para convenções. Um terceiro pavimento somente com restaurante para o nosso cliente, além de toda a estrutura de altíssimo padrão dos quartos e o restante do lazer que nós também vamos oferecer aqui no hotel. O Hotel Blue Sea será entregue totalmente imobiliado, decorado e equipado. E algumas cotas ainda estão disponíveis. Segundo antecipa a gerente comercial, Jace Barcelos, a obra está prevista para ser entregue em março de 2024. Mas a construtora acredita que até o final de 2023 o hotel estará pronto. O nosso hotel, como é um hotel de altíssimo padrão, localizado hoje num ponto estratégico da cidade, em Itapema, na Praia da Ilhota, ele fica entre Balneário Camboriú e Florianópolis. Ou seja, todo o público que passa por essa região, que é uma região hoje onde o foco imobiliário está voltado para cá. O nosso hotel, sendo um hotel de alto padrão, com 110 quartos, uma estrutura de lazer completa, frente mar, um altíssimo padrão que o cliente merece dessa região, vai agregar muito, porque hoje está em falta hotel nesse nível, com essa qualidade que a gente vai oferecer. E nessa localização, onde pega toda a nossa estrutura entre Balneário Camboriú e Florianópolis.